A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transindo as cores dessa vida Com colorida alegria de chegar Boa viagem, Ubatuba Grumarileme, Guarujá Praia vermelha, ilha bela Praxos abertos sempre é esperado Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri oito sete mares Navegar eu quero Aí vem Yeah Vamos lá, Odebol Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri oito sete mares Navegar eu quero Valeu! Tchau, tchau! Valeu! Tchau! 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 Tchau!